Tá vendo esse código aqui? Se você teve dúvida no que fazer, sua habilidade em ler e se adaptar a códigos existentes não está boa. Esse é um dos assuntos que eu vou falar na live de lançamento na próxima jornada Dev Eficiente. Vai ser no dia 15 de outubro, às 8 da noite. Já clica aqui no link e se inscreve pra gente se encontrar lá.